Mas, amiga, é muito louco isso, né? E a gente vai vivendo e a gente não vai percebendo. E aí a gente vai... Só porque eu lembro. O pior para mim foi eu querer me transformar em outra pessoa. Tipo assim, eu não via mais tudo que eu tinha conquistado, quem eu era. Tipo, eu me via uma pessoa muito feia, velha. Mas alguém falou isso para você? Eu acho engraçado assim, carteira de identidade, não mostra a idade. A idade está aqui. Tem gente que tem um espírito super jovem. Eu, quando eu vejo, nossa, eu tenho 30 anos. Mas eu acho que eu tenho 18, na minha cabeça 15. Tenho maturidade, mas o meu espírito de querer viver, de querer... Porque todo dia é um novo dia para recomeçar uma nova vida. Todo dia, Deus dá uma oportunidade de se fazer diferente, cara. Você pode ter 80 anos, 90, mas vai ser uma chance nova de você recomeçar. Toda noite escura, chuvosa, vai ter um dia de sol no outro dia. Mas eu posso falar disso tudo? Eu acho que a gente se permite. A culpa é nossa também. É de estar nessa relação. Porque a gente sabe o que é ruim ou não. Infelizmente, existe essa dependência emocional. Porém, a gente aprende. Tipo assim, dar exemplos. Por que eu me olhava feia? Por que eu deixava ser gritada? Por que eu deixava ser menosprezada? Por que eu aceitava estar ali nessa situação? E eu acho que é culpa minha. De eu não ter cuidado da minha cabeça. De eu não ter procurado uma terapia, amiga. A vítima nunca é culpada. Nunca. A culpa nunca é sua. Eu não sei como é o relacionamento dos seus pais, mas eu vi que o amor... Isso não é amor. Achei que fiquei arrepiada de lembrar. Porque parece estar na minha frente. Eu vendo meu pai espancar a minha mãe. De ficar com o olho roxo. De pegar a arma, dar a coronhada de revolver. De pegar a vela e quebrar na cabeça dela. Minha mãe tem uma parte que não tem cabelo. E eu via isso. Então, o amor, para mim, era isso. Dor, sofrimento, prisão. Para mim. E minha mãe tirava foto e guardava. Porque um dia ela ia fazer alguma coisa. Nunca fez. Ele morreu. E até hoje, quando eu fui para o bebê, ela falou assim, por favor, não fala do seu pai. Porque eu tenho vergonha. Mas a culpa não é dela. A culpa é dele. A culpa é dos homens. Entendeu? Dos homens que fazem isso com as mulheres. Porque existem homens bons. E eu não sei como é o melhor raciocínio do seu pai e da sua mãe. Mas talvez você está reproduzindo uma coisa que você via dentro de casa. Sabe? Então, a gente tem que colocar fina nisso como... Lembra que eu te perguntei? Está fazendo terapia? Sim. Porque é uma junção. Com mente e espírito. Eu já falei isso até aqui no meu podcast. Você tem preguiça de comer. Comer bem. Alimentos com... Gostosa. Hoje eu pesei. Estou pesando quase 57 quilos. Amiga, eu estou deixando de falar. Eu estou gostosa pra caralho. Eu estou me achando bonita pra caralho. Estou nem aí se eu estou velha. Eu estou na melhor fase da minha vida. Hoje, amor. Uma pessoa para falar que eu estou velha, que eu estou feia, que eu não estou gostosa. Tem que lutar, viu? Porque... Você falou que está dentro de mim. E eu estou bem. Amiga, eu estou bem. Sabe o que eu percebi nisso tudo? Que o meu problema não era o físico. Tipo, era de alma. Era espiritual. Tipo, eu não gostava de mim. Como que uma pessoa que ia se relacionar comigo ia gostar? Como que eu ia ter amigos que iriam gostar? Como a minha família ia me respeitar e ia gostar? Sendo que eu não fazia isso por mim. Eu não me amava também. E assim, no processo de amor, gente, não é... Você vai acordar, aí hoje eu me amo. É igual o Tima. O Tima de mulher, né? Porque de homem eles já nascem. Você viu a pesquisa? Só 3% dos homens que acham feios. 3% que acham feios. Eu conto, você conta. E aí, a mulher, ela sempre... Porque eu já peguei uns 97% de feio. Eu pegava os horrorosos. Então, cadê essa porcentagem dos horrorosos? Dos horrorosos. E eles estão ajudando. Porque um homem feio, a galera fala que é charmosa, querida. Não, eles são feios mesmo. Entendeu? Sim. E aí, a gente desde pequenininha. Ah, tem que fazer isso. Os próprios pais fazem isso, né? Ah, a menina tem que ser bonita magra. Ah, tem que ser bonita assim. Ah, tem que ter uma orelha assim. Ah, tem que ser... A padronização, né? E aí, chegou um ponto que tava todo mundo igual. Oi? Gente... Tá todo mundo igual, amiga. Tá todo mundo igual. Como é que é o igual de hoje? É tipo, o nariz fino, a boca grande. Isso aqui, o cuidado, o marcado. É isso que é mulher bonita hoje em dia. É muito doido tudo isso. É muito. E... Tchau. 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 Obrigado.